Essas mãos são um exemplo concreto do que a arte e a ciência podem proporcionar. A Ilustração Botânica no Brasil levantou grandes voos a partir das ações e das ilustrações de Diana Carneiro. E nada melhor então do que lançar a segunda edição do livro Ilustração Botânica Princípios e Métodos numa cerimônia intimista para familiares, amigos e admiradores que tomou forma na Sala Homero de Barros, no edifício Dom Pedro I, na reitoria. Essa é uma segunda etapa da realização de um sonho bastante antigo. Ele iniciou lá por volta de 2004, 2005, que me deu a ideia de fazer um manual, porque no Brasil não havia nenhum livro, nenhum material em língua portuguesa sobre essa matéria. Então esse livro levou em seus 4, 5 anos montando, procurei resgatar tudo aquilo que eu já praticava no ensino da Ilustração Botânica e colocamos na primeira edição, que foi, logicamente, muito bem recebida, dada a carência desse material no Brasil. Referência para os estudos de ilustração botânica no país, a primeira edição do manual é de 2012 e alcançou o status de best-seller da editora, o FPR, e a segunda edição traz novidades de forma revista e ampliada. Então muita coisa mudou, a parte tecnológica, as técnicas evoluíram, o material, a ilustração científica foi muito divulgada nesse período, nesse primeiro decênio e com isso a demanda, a procura aumentou. Aí eu falei, já é a hora de fazer uma atualização, atualização de dados, atualização de novas fontes de pesquisa surgiram e eu pude enriquecer, então, essa obra. Diana Carneiro nasceu na Bahia e estudou Ciências Biológicas na UFPR. A carreira como professora na Rede Estadual de Ensino foi acompanhada da Ilustração Científica, com a formação em Pintura na Escola de Música e Belas Artes, o que resultou na Bolsa Artística da Fundação Margareth Mee. De volta ao Brasil, Diana é uma das sócias fundadoras do Centro de Ilustração Botânica do Paraná. Eu não sei se foi por coincidência, mas a ilustração é uma área que integra, uma área de trabalho que integra duas grandes áreas, a ciência e a arte. Eu já tinha feito a parte científica na minha formação, com licenciatura em Ciências Biológicas, e trazia todo esse conhecimento da arte, da ciência e, principalmente, a experiência de lecionar Ciências e Biologia por 25 anos. Aí eu fui fazer Belas Artes porque eu sabia que a integração só seria completa se eu fizesse uma base bem forte na área de artes. O livro, que é um guia para todos os apaixonados pela botânica e pela arte, já está disponível para venda no site e na livraria da editora UFPR.